Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotasca nacional. Eu sou o Malman, o vosso tabernet de serviço. Comigo hoje temos o Riclus e o Kiko. O Fubrocas, infelizmente, não pode estar connosco. Olá, Fubrocas. Boa noite. Fubrocas não está cá? Boa noite. Calma. Estou sim, senhor. Não estás nada, espera aí. Não estou nada, afinal. Hoje temos connosco um convidado especial, que é o senhor Pedro Febrero, da Vition. Olá, Pedro. Olá. Obrigado por estais connosco. Muito de nada. Eu não sei porquê tu hoje é parecida, pá. A minha voz é parecida a um gajo que vocês têm no programa, pá. Mas é o gajo que eu gosto menos até. Então, estamos cá hoje para falar um bocadinho da Vition, não é verdade? O senhor Pedro Febrero é o founder da Vition, uma empresa portuguesa. É portuguesa, certo? Exatamente. Que fez o primeiro ICO nacional. Então, vamos descobrir um bocadinho o que é a Vition. Senhor Pedro, o que é a Vition? Senhor Pedro, senhor Pedro Febrero, o senhor está no céu, pá. Ora, o que é a Vition? É uma plataforma de recrutamento e gestão de talento que permite às empresas fazer tanto o matching de candidatos como também de empregados internos e criar projetos e jobs que sejam ou para recrutamento externo ou para recrutamento interno. Basicamente, e gerir os projetos também. Portanto, aqui quando se fala de talento não é nas artes? Não, aqui quando se fala de talento por acaso não é nas artes. Trabalho no geral? É, é um bocadinho mais ligado ainda a área de tech, business e creative. Para ser sincero, porque nós standardizamos os skill sets que o pessoal pode pôr, podem também sugerir, nós adicionamos obviamente, que é para o matching funcionar como deve ser. Senão, tipo, ficava um bocado a LinkedIn que era um bocado confuso. Ou seja, tens os ID's dos matchings e tens depois um algoritmo que facilita com que o matching se dê. Exatamente. Tu, neste caso, o que é que é o produto? É uma plataforma que tu ofereces a um cliente teu para ele recrutar, certo? Sim e não. Ou seja, sim, porque fazemos isso, mas também o nosso produto é um produto de SaaS. Ou seja, é fácil fazer uma white label com uma marca diferente, com um cliente diferente. Ou seja, eles podem ter o nosso produto na infraestrutura deles. E podemos também ter outra opção que é nós fazermos recrutamento por empresas. Ou seja, elas dizem-nos o que é que estão à procura e nós vamos buscar ao mercado, basicamente. Fazemos um bocadinho tudo, apesar de que a plataforma em si permite as empresas fazerem isso. Não temos nada a fazer. Ou então, utilizar o nosso produto no ambiente deles, se não é. E, neste caso, como é que a Bitond está ligada ao cripto? Porquê que é a Bitond? Sim, pá, uma pergunta interessante. Olha, eu vou-te ser super sincero. Não tem nada a ver. Ou seja, o nome até pode parecer que tem a ver com cripto, mas pá, foi um bocadinho aleatório. Foi porque eu gostava. Na altura, vou ser sincero, foi quando eu comecei a entrar em Bitcoin. Foi na altura que eu comecei o projeto, mas na altura não havia nenhuma ligação direta à cripto. Foi um bocado... Pás, não são nomes, basicamente. É tipo Bit mais Biong. É um bocado por aí. Não há tipo nenhum mistério por trás. É básico, já. A parte de cripto. A parte de cripto é um bocadinho mais recente. Basicamente, a ideia é nós darmos a governância da plataforma através de tokens que não são comparados, mas ganhos quando os utilizadores estão a utilizar a plataforma, basicamente. Ou seja, não é suposto que os utilizadores comprem tokens para votar, é suposto que eles ao utilizarem a plataforma, quer dizer, podem comprar, mas pronto, mas ao utilizarem a plataforma, eles recebem tokens e com esses tokens o que eles podem fazer é votar nos updates, features ou adições que queiram que a gente ponha na plataforma. Mas para isso eles têm de queimar tokens, ou seja, não é fazer staking, eles literalmente têm de gastar os tokens que recebem para poder votar nessas funcionalidades. Ok. Como é que funcionou a distribuição inicial dos tokens? Vocês fizeram uma ICO, certo? Exatamente. Nós fizemos uma ICO para tentarmos receber também algum investimento quando os tokens foram criados e a ideia era reservar uma porcentagem de pelo menos 90% para os utilizadores. Ficou, acabou por ser porque não tivemos muita participação durante o ICO, mas pronto, também já vamos falar disso, mas em termos de distribuição ficaram cerca de 80% dos tokens reservados para os utilizadores e 15% dos tokens para os investidores e 5% para nós, basicamente, para a ICO. Quando tu dizes que ficaram 80% para os utilizadores, quer dizer que vocês controlam 80% para os utilizadores que vão distribuir? Exatamente, vão ser distribuídos pelos utilizadores. Sim, sim. Estão num endereço que é controlado por nós, mas que no fundo é apenas sempre a distribuir durante a utilização da plataforma. Não é suposto que nós utilizámos. E estão num endereço separado? Porque se não é caso nós queiramos ver onde estão. Sim, sim. Essa informação, depois o partilho também está tudo no white paper, basicamente. Temos lá a parte, literalmente, do design com a distribuição e temos lá o endereço também dos tokens, onde as pessoas podem verificar a quantidade de tokens. Vocês foram os primeiros a fazer um ICO em Portugal. Deduzo que tenhas tido alguns problemas, ou pelo menos contacto com a CMVM, certo? Certíssimo. Como é que foi essa experiência? É pá, foi uma experiência muito interessante, sinceramente. Para serem os primeiros, eu acho que nunca é fácil. Há sempre o tipo de desafios que um gajo tem de lidar que não está à espera, acho eu. Pelo menos comigo foi esse o caso. Portanto, eras tu os primeiros com eles, como eles eram os primeiros nesta área? Pois, exato. Foi um bocado por aí, foi um bocado por aí. Ele já tinha contato com outras empresas, mas nenhuma avançou, basicamente, para fazer uma ICO em Portugal. Nós fomos mesmo os primeiros a fazer. Por que será? Pois, exato, por que será? Eu percebo, repara, eu vou ser muito sincero. Antes dos meus contactos com a CMVM e antes de fazer a ICO, era um bocadinho anti-regulação. Depois de contactar com eles e de colaborar com eles, percebi que também é importante haver um papel um bocadinho de regulador. Não é que eu concordo a 100% com o que eles fazem na mesma, mas entendo, ok? Pá, esta é basicamente a minha opinião sobre o trabalho da CMVM. Acho que eles estão a fazer um bom trabalho, apesar de tudo. Não acho que estejam a tentar bloquear projetos. Acho que estou a tentar levá-los a fazer uma coisa que não seja punível pela lei. Pá, pelo menos esta foi a ideia com que eu fiquei, de trabalhar com eles, porque foi isso que aconteceu com o meu projeto. Vou-vos explicar porquê. A ideia inicial era nós pagarmos dividendos através de tokens, ou seja, redistribuir como utilizar a parte do lucro para comprar tokens e redistribuir esse valor pelos utilizadores. Mas pronto, isso não poderia ser feito, só poderia ser feito com prospectos e já tinha um conjunto de outras restrições, porque eles já consideravam uma ação, basicamente. É um bem mobiliário. Exato, um bem mobiliário. Exato, obrigado, Ricos. E pronto, já não pude fazer isso. Sinceramente nem foi porque quis, porque estava nas pressões iniciais do White Paper, mas durante as reuniões que eu tive com eles, epá, percebi-me que isso realmente não podia ser feito. E até, epá, até além de mudar, eu também não vou tentar ser eu e contra eles nessas peres, porque acho que é uma batalha que eu não ia ganhar de certeza. Mas pronto, mas contudo, eu acho que consegui tentar criar alguma utilidade para o token, para não ser apenas um token de investimento. Aquilo tinha sempre a ideia de governança, ou seja, as pessoas utilizaram-nos para a parte de votações. Obviamente que poder pagar também algum tipo de dividendo, quem tinha a tua conta, pá, tornava o projeto muito mais interessante nesse ponto e eu sou o primeiro a admitir isso. Mas pronto, mesmo, não foi possível então mantivermos com a segunda parte de localidade, ou seja, as pessoas poderem votar. Obviamente que... E eles se perguntaram-me, pá, mas isso é interessante para alguém, no fundo, tipo, ok, ter uma coisa que agora vai investir e que a única coisa que eles podem fazer com aquilo é votar. É, pá, sei lá, ser interessante. Eu acho que pode ser interessante para quem acha interessante isso. Não foi um bocado a ideia que eu tentei passar. Eles acabaram por perceber que, pá, que a utilidade do token era mais essa, no fundo, das pessoas poderem expressar a sua opinião. Pá, a ideia que eu também quero pôr aqui é que o token também vai servir, obviamente, para subscrições, vai servir para as pessoas, para as pessoas, não para as empresas, poderem incentivar alguns trabalhos. Ou seja, elas podem associar tokens a trabalhos. Mas o que eu quero dizer com isso é que com a pessoa que ganha a sua trabalho, porque aquilo que eu trabalho também tem um incentivo extra, basicamente. Podem criar, podem ser, por exemplo, ligar tokens apenas como a candidaturas boas, etc. Há um conjunto de... De funcionalidades, não é? Exato. Que nós estamos a querer implementar. Pá, ainda não... Ainda estamos um bocado no princípio nessa área, para ser super sincero. Estamos a tentar pensar... Porque a parte de votos, isso não é difícil. E há nessas plataformas que nós podemos... Que já estamos a colaborar com algumas. Por exemplo, com o Lumos, nós começámos a desenvolver uma parte em Lumos. Por acaso, parámos agora há uns meses atrás, porque eles também pararam um bocado no desenvolvimento. E havia funcionalidades que nós não conseguimos fazer com plasma, nem com o consumo desenvolvido. Mas pronto. Mas a Aragorn, por exemplo, é uma plataforma que já serve para a governança e que nós temos... De fato, estamos a olhar para alguma das funcionalidades deles que implementamos também. É pá, mas pronto. Mas algumas nós ainda não temos... Precisamos de mais utilização. Ou seja, precisamos que a plataforma seja mais utilizada sem cripto ou só a parte de candidatos, a ganhar em trabalhos, empresas, a gerir pessoas, etc. Para também percebermos onde é que podemos ligar mais os tokens para incentivar algumas... Algumas falhas que surjam ou então algum comportamento, basicamente. E agora é um bocadinho isso. Nós estamos na... Lançamos a segunda versão há um mês, basicamente. Temos agora... Temos 2.500 candidatos, mais ou menos, registrados na plataforma. Pá, a ideia é chegar pelo menos aos 10.000 no final do ano. Eu acho que nós vamos ultrapassar isso. Mas pronto. Essa conhecida a ideia. E termos 3 clientes já a utilizar a empresa. Pá, já temos um, que é a GFI, que é uma empresa francesa. Que, pá, que já está a olhar para o nosso software. Já começaram os testes. Pá, ainda não tem nenhum trabalho criado lá. Temos vários trabalhos da Microsoft já lá criados também. Porque temos uma parceria com a Microsoft. Temos a Microsoft for Softups. E, pá, e pronto. E a ideia agora também é que crescemos e ganhamos clientes. Para quê? Para que podemos ter a noção de como é que... Onde é que a gente pode ligar tokens para criar um incentivo extra às pessoas, basicamente. Porque eu vou ser super sincero. Todas as aprendizas que eu faço com a plataforma, com empresas e com... Pá, já estive no Técnico há 2 anos. Nas Jobs-Shops. É pá, a quantidade de pessoas que está interessada em cripto é, pá, é ridiculamente pequena. É muito, muito pequena ainda. Menos ainda quando desentrucam-nos de utilidade e de governança. É pá, muito menos ainda. Agora começa-se a ver um bocadinho por causa de EFI e Combs, aquilo que falámos na semana passada. Mas há muito pouco interesse. Eu posso dizer que em Aragón aquele projeto tem... Tinha uma empresa a ser utilizada aqui. Pá, que é ridículo. E, basicamente, acho que... Acho que ainda há pouco interesse das pessoas na parte de cripto. Há muito interesse na especulação. Mas acho que queremos tentar evitar um bocadinho isso, para serem sinceros. Queremos até evitar isso. E também não haver quase tokens no mercado, basicamente. Os tokens podem estar no mercado ou são de equipa, que nós não fizemos nenhum à venda, ou são, então, de investidores, basicamente. O pessoal que funciona aí se eu... E pá, e então a ideia é mesmo que sejam depois os utilizadores com os tokens, quando os recebem, a darem algum tipo de utilidade a que a equipa entende, em termos de utilizá-los para Jobs, como para queimar, para portarem features. E pá, e ver o que é que é possível fazer com isso, basicamente. Foi uma resposta um pouco longa, mas espero que tenha ido ao ponto. Deixas-me sempre perguntas para te fazer, claro. Eu tenho uma. Aliás, tenho duas. Quando tiveste os problemas com a CMDM, ou problemas, ou há... Quando começaste a encontrar dificuldades, se não pensaste em não fazer o ICO em Portugal? É pá, não só pensei, como tive... Pá, tive a ver maneiras de mudar a empresa para Hong Kong. Tive quase a fazer isso, para ser sincero, houve uma altura que digo quase a fazer isso, porque eu tinha... Pá, eu basicamente não... Eu odiai o lançamento da SEO uma vez, em três semanas ou quatro, já não me lembro. Mas foi três ou quatro semanas. E pá, e no final do período daquilo não estava resolvido, e aí disse, pá, eu vou com isto para a frente, vai bem ou mal, pronto. É pá, e nessa altura estive a ver se eu mudaria a empresa para Hong Kong ou não, mas, pá, arrisquei um bocadinho, tipo, achei que pá, já está na mídia, já está nos jornais, acho que eles não me vão cair assim muito em cima sem tirar parques de vivência, portanto, pá, eu vou arriscar um bocadinho também. E pronto, e foi um bocado de trabalho de sapa, pá, mas é o que eu digo, eu gostei de trabalhar com eles, porque eles, é pá, tipo, muitas vezes estivemos até à meia-noite em chamadas, e pá, isso aí também, eles não são pagos para isso, não é? Também percebo que pronto, que é um trabalho um bocado extra, de ficar até tão tarde, pá, porque eu não podia adiar as coisas, porque há um smart contract, que tem, pá, eu não quero adiar, e já está publicado, e pronto, e a partir de agora já não posso mudar isto. E é o que é. Eles perceberam, acho que eles já tinham um conhecimento de smart contracts suficientes, pá, através de mim, através de outras pessoas que lá foram, não sei de que empresas, mas já tinham alguma compreensão para perceber que o que foi lançado não pode estar alterado. Ou seja, tipo, depois de lançar os smart contracts, eles já não podiam me mudar, praticamente. E foi a partir desse ponto que eu lhes disse, pá, olha, agora já não posso fazer nada, é o que está feito, se dá barrancada, pronto, dá barrancada, é o quê? Mas pronto, mas não aconteceu, mas também foram impecáveis, e o trabalho deles eu acho que foi excelente, sinceramente. Mas isso, tive, tive, houve uma altura que sim, tive perto de mudar, mas pronto, depois acabou por não acontecer. Outra coisa que eu ia perguntar era, se os tokens são queimados, se existe depois algum mecanismo para voltar a fazer novos? Não. O que nós vamos fazer, dar possibilidade, não são, e aí está, lá está, essa é uma das coisas que vai ser uma mudança interessante, que é, os tokens por serem redistribuídos outra vez para os utilizadores, ou seja, imagina, a ideia que nós temos agora, que ainda não está finalizada, é eles ficarem locked durante um período de X anos, e se os utilizadores quiserem, aqueles tokens poderão-se reentrar novamente para eles, não é para nós, é para eles, como um incentivo, mas pronto, mas isso vai ser uma decisão que nós vamos deixar à comunidade. Da nossa parte, quando eu digo queimados, é tipo, vão para um endereço, ok, nós temos acesso a ele, porque lá está, porque a ideia é depois aquilo que poderia ser realizado. Ah, ok, nós vamos pôr no mercado, ok, quando eu digo queimados, é que nós não vamos pôr no mercado, pronto, basicamente. Se calhar, tem que... Entram num circuito apenas para aquele figo no fundo. Podem ser comprados e vendidos para adicionar features. Qualquer forma, temos que confiar que vocês não vão mexer nos tokens. Sim, sim, neste ponto, vamos confiar que nós não vamos mexer nos tokens. Sim, isso é verdade, isso é um ponto de centralização da nossa... Sim, é verdade. Mas é verificável. Verificável, é verificável. Sim, e o teu objetivo, como já disseste, não é que os tokens tenham um valor só por si. Logo, também à partida, não será muito problemático. Sim, exato, é um bocado por aí, sim. A pergunta que eu tinha de fazer é, tu fizeste isto porque achaste a ideia engraçada e quiseste seguir para um token descentralizado. Mas pensaste na possibilidade de teres um... não ser um token descentralizado e ser uma coisa centralizada? É pá, pensei, tive até conversas com pessoas para fazer em mim o projeto e se calhar se tivesse feito em mim eu tinha corrido muito menos em termos de investimento. É pá, mas eu sou um bocadinho adepto de descentralização, sabes? Eu acho que a tomada de decisão horizontal é um bocado o futuro em termos de plataformas. Se calhar não dá para tudo, mas conheço empresas tipo a Vagas que também é um potencial cliente nosso. Já temos a conversa das pessoas há mais de um ano que eles são interessados em utilizar a nossa família. Não utilizam ainda, ainda são reuniões, mas dou muito bem com eles e pá, eu sei que eu sou uma empresa, por exemplo, que a tomada de decisão é horizontal. Ou seja, tipo, tanto de parçais como, sei lá, de fato de tudo, de contratações, é tudo horizontal. Há um gajo que decide, é tipo a equipa que decide basicamente. Eu acho isso muito interessante. E acho que isso, pá, o objetivo é tornar os utilizadores em stakeholders, é tipo a ideia para mim é esta, de cripto em plataformas. Os utilizadores, o incentivo deles é serem stakeholders. Obviamente que, é como eu digo, isto seria mais interessante se eles, pá, se pudéssemos pagar dividendos e tal, mas pronto, mas como eles recebem tokens, eles no fundo são stakeholders porque eles têm uma stake na plataforma só por utilizá-la. É pá, eu acho que isso é incrível, eu estou a ver um bocado o futuro como as plataformas irem nesse sentido. Em termos de incentivos, para as pessoas é muito maior, tu como utilizador já não é uma questão de utilizares um produto, eles ficam com os teus dados. Há aqui um incentivo extra que é, eu posso, como é que eu despedicar, eu posso perder tempo a criar conteúdo para esta plataforma porque realmente, às vezes a gente não pensa, mas nós não temos o conteúdo das plataformas, nós também o criamos e nós não somos remunerados por isso. O benefício que nós temos é, ok, se podemos utilizar isto, pronto, isto é mais difícil de utilizar, mas não há nenhum tipo de remuneração para além da remuneração social que podemos utilizar a plataforma. Agora imagina se tivéssemos uma remuneração económica. E pá, isto era incrível. É um bocado como o Stimitor faz, ou como fazia. Pronto, indo à raiva agora. Como eles fazem, que é remunerar as pessoas pelo conteúdo que eles queriam. Pá, eu acho que isso é um bocadinho o futuro e acho que a tomada de decisão faz parte disso, que é se eu tenho uma stake, então eu também posso votar nas coisas que vão ser implementadas aqui. E eu imagino isto muito para as empresas. Desculpa, mas no fundo, se eles podem comprar tokens para votar em features, no fundo estão a comprar features? Claro, sim, Simplesmente comprar uma feature, porque se comprarem muitos tokens têm votos suficientes para quase garantir. É essa a mesma ideia. É essa a ideia. É que eles comprem features e que eles querem implementá-las e o custo não seja do nosso lado. Lá está. Porque, pá, eu posso dizer, não vou dizer que eu gostei nesta brincadeira, mas já foi bastante. Pá, se tivesse pedido em Bitcoin, se calhar estava melhor. Mas pronto, mas é o que é. Acho que, é pá, acho que desse ponto de vista é um bocado por aí. As empresas também, elas veem um futuro nisto e uma... É pá, e realmente querem que uma feature seja utilizada, elas também têm um custo um bocadinho delas que é, elas vão ter de ir ao mercado e vão ter de comprar tipo os tokens a nós, aos investidores, aos utilizadores, a toda a gente tem tokens, basicamente. e, pá, mas podem pôr a plataforma à maneira deles, que é um bocadinho o que eu acho que é interessante aqui. É pá, já fui um bocadinho criticado por ter a ideia do burn, mas eu acho que... O burn, ou seja, das pessoas perderem os tokens quando votam, mas eu acho que tem de haver um custo inerente, porque lá está, porque aquela parte não é gratuita porque tu perdes tempo da plataforma, mas não tens um custo monetário por ter o token, ou seja, tens um custo temporal, vá. E acho que tem de haver esse custo também da parte das pessoas que têm o token para poderem participar, porque acho que o incentivo aí é mais real. É pá, é como... Deixa-me dar um exemplo que se calhar... Pá, se calhar não é muito bom exemplo, mas pronto. É como nós termos um mecanismo de voto quadrático, por exemplo, que é as pessoas, tipo, vamos supor que te dão 10 tokens nas eleições e tu podes com esses tokens podes, tipo, expressar as tuas preferências. Pá, número de tokens a toda a gente, 10 tokens. Só que cada voto que tu fazes, imagina, quando queres meter 10 tokens num gajo, tipo, tu podes, só que a cada voto que tu fazes, que responda ao custo de um token, o custo é crescido, ou seja, cada voto que tu fazes o custo é quadrático. Suponho que votas uma vez num gajo, o custo é um... Se votas duas vezes, o custo é a 4 tokens, estás a ver? Ou seja, eu acho que esse tipo de mecanismos são... Pá, o facto de adicionares um custo a votos, eu acho que é interessante e é uma experiência que eu quero fazer com o nosso modelo de governança, porque acho que é realmente o melhor modelo, basicamente, a melhor opinião. Eu estava até a falar da possibilidade de ter um token descentralizado, porque até agora as funcionalidades que tu me deste, a única funcionalidade que tu tens em teres um token descentralizado é a mesma questão da transparência. Tirando a transparência que os tokens estão transparentes e o pessoal consegue ver o que é que acontece com eles ou não, tu se tivesses um token centralizado em que tu controlasses, a partir dos benefícios ia ser o mesmo, não achas? Acho, pá, mas como é que eu podia ser do projeto? Ou seja, se o meu objetivo é tornar isto uma espécie de protocolo para recrutamento, eu não quero ficar associado a isto eternamente, não é? Tipo, eu quero que um mecanismo de governança também sirva para tipo desenvolvimento, ou seja, para que eu possa fazer tipo open source do código, lá está, eu não faço ainda por um motivo, porque, pá, tive um custo inicial grande em criar isto e, pá, tenho que ter alguma compensação financeira basicamente para poder fazer open source, mas quando puder, pá, tipo, siga o open source do código, se alguém quiser desenvolver para aqui, pronto, fiquem vocês que também, yep. Ok, então, estás ao objetivo de fazer open source virtual? É pá, muito, sim, sim, quero, só não fiz, tipo, gastei bastante dinheiro com esta brincadeira, posso dizer que se calhar não estou de ter bem gasto e, tipo, houve mau planeamento da minha parte também a algumas coisas no princípio, mas, pronto, é a vida, estás a ver, é o que é, é pá, mas também quer rever algum de algum investimento inicial, se for possível, se isso funcionar bem, pá, para poder fazer open source disto, porque o objetivo é esse, é eu não ficar com, vai, não ficar, eu, pronto, sou o founder disto, mas um dia vir outra equipa, outras pessoas para aqui, para poderem, elas também contribuir isso e desenvolver. Mas o Bitiond, na sua essência, é sempre centralizado, tens sempre uma plataforma centralizada, onde tens a meia parte dos recrutados, das pessoas que se registram e depois é que tens a pressão de ter o teu próprio Bitiond nas tuas instalações, como é que tu fazes a parte centralizada e tu controlas open source? Sim, sim, eu concordo com o Paco, concordo 100% com o que estás a dizer, pá, neste momento temos tudo em SQL, em Microsoft M, basicamente tudo em jura, não sei o que, ou seja, sim, essa parte da plataforma é tudo centralizado, como é que eu fazia? Isso é uma ótima questão, eu cheguei a utilizar alguma vez o Itlant, o Itlant, pá, acho que já não sei se existe, mas era uma plataforma em que tu, era tipo freelancing, tipo, através de, de Ethereum, ou seja, estava tudo construído em Ethereum e no, e acho que os dados eram guardados no IFPS, mas, o problema é que, tipo, utilizar aquilo era horrível porque tu gastavas boeda de dinheiro, por cada passo que querias fazer tinhas de gastar tokens, no fundo, para fazer transações, e pá, e, e a parte da base de dados não era muito fácil de, pá, de aceder e de, é pá, de trabalhar com ela, ou seja, eu acho que isso vai ser muito melhor daqui a 5 ou 10 anos, pá, por isso eu prefiro agora ter uma boa plataforma que funciona, tipo, bem, tipo centralizada, com a parte de governança de centralizada, e pá, e quando a tecnologia assim o permitir, passar tudo para a open source, inclusive é, tipo, o nosso produto, tudo que é da parte de produto que está feito em Microsoft, passar para a open source, disponibilizar o código e infraestrutura, inclusivamente também, sim, acho que é o futuro. Não sei se conseguirás fazer isso, até porque tens a, tens a base de dados com o pessoal que se registra, e tens que, pelo menos na Europa, tens a proteção de dados, pronto, deixas disponibilizar isso tudo. Ah, sim, sim, não, mas isso é o que a gente fez da versão 1 para a versão 2, que é, tipo, perdemos toda a gente, tipo, literalmente tivemos de reconvidar as pessoas para se registar na plataforma, pá, é o quê? Isso vai acontecer, tipo, certamente que isso vai ser um problema que vai acontecer, mas pronto, que é o quê? Não há forma de o evitar que as pessoas terem de registar o conteúdo, pá, mas isso é vida, não, isso não me preocupa, sinceramente, porque chegar a esse ponto é um ótimo sinal, mas sim, mas tudo feito de raiz, basicamente, tudo feito de raiz. Estava-te só a perguntar porque eu não estava a imaginar que pensasses em fazer isso a open source, depois mais à frente. Sim, sim, a ideia é mesmo essa, eu por acaso até acho que há uma parte da própria que fala disso agora não sei qual, mas eu penso que falo disso em tornar aquilo uma plataforma open source que é um protocolo de recurso também, basicamente, despacho centralizado, mas claro, mas isso vai ter de ser feito tudo de raiz, basicamente toda essa infraestrutura é tudo de raiz, daí também não ter um incentivo ao próprio de estar a fazer agora, está dizendo que pá, é muito capital e pá, é recurso, e lá está eu, eu gostava de fazer algum dinheiro com isto, com o negócio, antes de, porque repara, pode nem sequer ser necessário, ou seja, o mercado pode dizer que isso não é uma coisa que é preciso, está a dizer, isso pode acontecer e um gajo também tem de, tá, tem de ser ciente disso, não é, que as coisas podem correr mal e que o mercado pode pelo menos dizer e pá, isto não é muito interessante e pá, e open source também não era, não é por aí, ou seja, se eu nem sequer chegar a esse ponto é porque eu, pá, na minha parte provei que também, pá, o mercado não estava interessado no que eu estava a fazer, pá, por isso a open source à partida não é, não é por ser, tipo, close source que eles não estão interessados, estás a ver? Pronto, é só o ponto que eu quero chegar. Exatamente, és concorrente diretamente, direto do LinkedIn e as pessoas não deixam de usar o LinkedIn por não ser open source. Claro, obviamente, e pá, e eu próprio uso muito o LinkedIn, pá, eu adoro o LinkedIn, acho que é uma, pá, uma rede social brutal, pá, não é ótima para recrutamento, daí eu estar a fazer uma coisa em recrutamento, nem para gestão de talento, nem faz, nem permite fazer uma plataforma para que te conectares com o pessoal em termos de profissionais, é pá, eu adoro o LinkedIn, acho que é muito bom em muita coisa, pá, eu sei que a Bitcoin muito dificilmente chega aos pés deles a muita coisa que eles fazem, mas lá está, eu acho que nenhuma plataforma consegue fazer tudo, no fundo, é, viado. Estava-se a mesmo a comprar a parte do open source, que lá está, não é por uma coisa não ser open source que não tem uso. Sim, 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 e olhamos para os sistemas Microsoft, pá, que muita gente usa, empresas, etc, pá, muitas, muitas, usamos um Microsoft e aquilo é tudo, quer dizer, agora o código já é open source, mas pronto, parte, parte, parte é open source, exato, mas pronto, eu tenho que utilizar, não. Vamos então para outra coisa que há um bocado falaste na CMBM, que eles dificultaram-te a vida em algumas coisas que querias fazer, achas que mais à frente eles podem permitir que venhas a fazer a parte dos dividendos e ainda mais a tempo de implementar isso ou achas que isso é tarde demais? Não, não, nada, não é nada, tarde demais a isso, pá, a partir do momento que isso seja possível e eu acho que vai ser possível, até porque, repara, eu acho que não foi possível por uma questão de linguagem, ok, não é por uma questão legal, porque eu não tenho dinheiro, não tenho nem dinheiro para legalmente me terem enchetidos, mas, sinceramente, eu acho que nem hoje legalmente é problemático num ponto que é se nunca houver uma ligação direta entre fiat, ou seja, se no fundo o teu token não é convertível para euros, pá, qual é a ligação, percebes, onde é que eu quero chegar, é tudo em criptomoeda, pá, não me parece que seja problemático a esconder, isso vai ser oficialmente tipo legal de fazer, mesmo assim, mesmo ainda hoje, pá, se alguma empresa quiser um dia experimentar, é pá, tenta avançar, não sei, não sei se vão ter problemas ou não, eu acho que se tudo ficar em cripto, pá, não percebo qual é qual é que é a ligação ao mundo tradicional, portanto, isso é que vai ser sempre o meu ponto. Até porque o engraçado do cripto é mesmo, mesmo, é a parte que mesmo que o regulador queira interferir, não terá poder. Se tu quisesses fazer o smart contract e simplesmente fazias e ignoravas as reclamações deles, eles não poderiam fazer nada para te impedir a não ser prender, pá. Sim, sim. Neste momento, eu acho que eles podiam fazer por um motivo, porque, repara, no meu caso específico, eu tinha de estar a converter, porque as empresas diziam pagar em euros, obviamente, porque vocês tinham de converter euros para Bitcoin, token, de alguma forma, ou seja, pá, nesse ponto, eu percebo do lado deles agora. A escolha foi minha, porque eu podia ter dito é pá, ok, então as empresas não podem pagar com euros, não é pagar, elas, se quiserem utilizar ou por outra forma, têm de ter token, pá, nesse caso já era diferente, pá, isso é ridículo, não vou fazer nada. Não era diferente. Desculpa. Será ou era? Será ou era? Não sei, mas, pá, talvez fosse. Desculpa estragar a festa, mas não era diferente. Era igualzinho. Até, mas porquê? Ó pá, pode estar, isto vem tudo da lei do Huawei na América, pode estar a vender laranjas para depois darem laranjeiras no final e continuar a ser um produto de investimento. Ah, ok, já estou a perceber onde é que queres chegar. Nesse ponto, tens toda a resolver. É verdade, porque eu iria fazer promessas no centro de desenvolvimento, concordo. Há uma promessa, é que é que é verdade. faço promessas em que o teu token... Não faço ganho, faço é de... Não, 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 repara. Tudo bem. Mas é desenvolvimento, eu concordo, é desenvolvimento do produto e aí já as pessoas têm uma expectativa. Exatamente, há uma expectativa de retorno que depois está associada à existência do token. 100% concordo contigo, 100% concordo contigo, é verdade. Esse ponto é verdade. Agora, mas repara, eu aqui também podia contra-argumentar facilmente o que é. Eu posso não dar expectativas nenhumas e não fazer mais nenhuma comunicação sobre o produto. Tá, pronto. Ok, tipo, eles só podem utilizar 21 tokens, mas não há nenhuma comunicação sobre o produto de outra forma. Não há a criação de expectativa de forma nenhuma. Talvez resolvesse o problema. Talvez, não estou a dizer que resolvesse, mas talvez resolvesse. Sim, mas aí talvez nem houvesse interesse no token. Parece-me um pouco inútil. Não, se fosse open source. Se não houvesse esse desenvolvimento para utilizar... Não, não, repara, se o desenvolvimento fosse open source, estás a ver. Nesse caso, não sei se seria problemático porque eu não precisava de fazer nenhuma comunicação. Era open source. As pessoas poderiam verificar, poderiam contribuir, etc. Ou seja, é só nesse caso. Sim, mas há sempre alguém que lançou o protocolo e esse seria o responsável pelo código. pá, sim, nesse ponto, eu pessoalmente Pedro Ferreira e Aia está sempre na merda, eu acho, mas a plataforma assim não sei se estaria porque se fosse open source e se os contratos estivessem lançados, nem eu teria o poder de alterar isso. Ou seja, eu estava deixado, mas a plataforma continuava, percebes? Mas eu sim, eu concordo contigo. Eu como entidade individual estava na merda. Pronto, ok, concordamos. Mas pronto, nesse caso, tinhas que ter já tudo a funcionar autónomo open source, sem nenhuma entidade central, como é o caso da entidade Bition, a controlar seja o que for. Exato, e nesse caso nem teria uma empresa aberta no fundo, percebes? No ponto, é mais por aí. Mas eu acho que a parte interessante é ter uma empresa aberta e poder fazer essas coisas todas. Eu acho que isso é que era giro, que estás a ver. Mas claro, pode ser que a gente chegue lá um dia de alguma forma que eu não sei, eu acho que a vemos lá chegar. Acho que a tecnologia está a permitir isso, por isso, não aumenta as regulações que se dá para a tecnologia. Mais ou menos, não é bem assim, mas é mais ou menos. Por isso, podemos ver, pode ser que... pode ser que dê para fazer isso um dia qualquer, no que seja possível. Sim, a regulação, entretanto, há também evoluir para outros lados, para outros caminhos. Não pode estar parada porque os países estão a competir uns com os outros e se vai haver países já... A partir da base, vamos, se for cá, vai haver países com regulação menos apertada. se Portugal quiser competir com esses países vai ter que trabalhar nos mesmos moldes. Pelo menos é da forma como eu vejo a coisa. Se essa regulação menos apertada for aceita pela comunidade? Pois. Sim, mas também pode acontecer o que o Brocas dizia de ser unstoppable e depois, está feito, não há como parar. Desde que não se saiba quem fez? Podem regular, sim. Pois. Mas podem regular à vontade, mas abrir-se da caixa de Pandora não dá para puxar. Abrir-se da caixa de Pandora é exatamente o que eu estou a dizer. É exatamente isso. É um bocado abrir a caixa de Pandora mas lá... Sim, depois a regulação vai atrás e não ao contrário. Pois, parece-me que é um bocadinho... Já aconteceu no passado, não é? Com a internet, por exemplo. mas eu também, nesse ponto, estou de acordo contigo e currículos, porque, pá, sendo uma pessoa que é conhecida, pá, tipo, está lixado, vai ser tipo um Russell Bright. Pois, mas é um mártir. Vai ser um mártir. Isso é uma coisa que eu nunca quero ser, meu porra, longe de mim. Tem a de ser a principal razão porque o Satoshi continua anónimo. É pá, claro. Se ele era mesmo capaz de ser, já não iam atrás dele, mas se calhar na altura eram capazes de fazer a vida negro ao homem. Sim, e mesmo agora, não sei. Mas ao mesmo tempo, vocês lembram-se do que é que se passou relativamente pouco tempo, foi se calhar um ano passado com a Ethereum, que eles consideraram a Ethereum uma security e, pá, e mesmo assim, ou com o iOS que pagaram uma multa. E, pá, e mesmo assim, coopera, não é? E ninguém tem passadeio. Não sei. Ethereum não foi considerado security. Desculpa, não foi considerado security. O iOS é que foi considerado security. Tens razão, desculpa. Mas não tiveram uma multa qualquer, uns quantos milhões e pronto, basicamente foi isso. Não deu nada depois, acho eu. Eu diria que é capaz de terem tido algumas, não sei, agora, a tirar um bocado para o ar, mas são capazes de terem tido algumas consequências em termos de alterações ao protocolo ou fazerem para que a governação seja mais descentralizada do que o que era, algo assim do género. Mas olha que não, os géneros continuam com 12 blocos de reduças ou 20, 21 blocos de reduças. Acho que eles continuam com 21, continuam tudo um bocado igual nesse aspecto. Pois não, isso aí teria que investigar um bocadinho para ver essa história toda. Foi essa plataforma que eles se chatearam por terem processado, ou seja, uma transação que foi feita e eles queriam censurá-la e houve uma, um dos noutros que processou a transação. Foi em iOS. Sim, foi. Já tiveste coisas muito piores, já tiveste tipo colusão dos bloc-produços, pá, iOS já teve várias coisas péssimas, basicamente, em termos de governança. Pá, porque lá está 21 é pouco, da meu ver, pelo menos, é fácil fazer uma colusão, não é? Tipo, conseguir importar uns nos outros para se manterem os mesmos, pá, basicamente foi o que aconteceu. Aqui, basicamente, pelo que eu estou a ler o que aconteceu, foi quem criou a iOS, teve que pagar 24 milhões a SEC e pronto. Eles fizeram quantos bilhões? Dois, não foi? Ou três? Quatro. Quatro, pronto. Quatro. Tá. É Piner's. Isso é Piner's, meu. Pois, compensou. Podia se dedicar a um projeto desses, se achavas a 20 anos de lado, vamos fazer um... É pá, não, 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 mas isso, é pá, lá está, e posso dizer, se nós levantámos, levantámos o quê? 20 e tal tokens, 20 e tal internet, pá, que é ridículo, não é nada, basicamente. Na altura, tipo 10 ou 15 mil euros, muito assim do género. E pá, então não é endereço, não vendemos, está lá tudo quieto. Mas, pá, tipo, eu não sei, eu acho que, é pá, acho que há, pode haver, eu realmente, eu provei a mim próprio que eu não sou muito bom a levantar dinheiro, não sou muito bom a convencer pessoas, em algumas coisas, pronto, é o quê? Não é bom vendedor. Exato, pá, ainda não sou muito bom vendedor, mas pá, estou a fazer um esforço e estou a melhorar devagarinho. Sepá, ainda estou a melhorar na parte de vendas, de tentar colaborar mais com outras empresas para levantar mais dinheiro, para fazer mais marketing, etc. É pá, mas ao mesmo tempo, eu queria que aquilo fosse uma coisa, tipo, pá, vou ser o primeiro, não vou tentar, é pá, tipo, uso um limite naquilo, basicamente, uso um limite também, de falar com o CMVM de 100 mil, no máximo, etc. É pá, e não era, não era a ideia levantar assim muito dinheiro, mas pronto, mas acho que, tipo, eu percebo qual é a vantagem de um projeto como o Uso, tem uma, é pá, tem uma runaway, tipo, ridícula, não é? ou whatever. Acho que eu, pá, acho que isso também é muito positivo, mas eu, se isso acontecesse, num lado positivo ótimo, que era, pá, essa da runaway, poder gastar dinheiro à vontade com o desenvolvimento e tornar aquilo melhor, etc. É pá, mas acho que os produtos devem viver de clientes, estás a ver? É um bocado a minha opinião nesse ponto. Ao tu a sustentar, pelo menos. Ah pá, claro, claro, e eu não quero que as pessoas invistam numa coisa que depois aquela, que não dá em nada, meu, e é tipo a diário inevitável durante 10 anos, basicamente. Eu quero que, pá, o Product Marca Fit tem de ser mesmo provado com clientes a usar aquilo durante um X de anos e mais clientes e crescer, etc. Pai, isso é bom... É orgânico. É orgânico, pá, mas é bom ter esse investimento para poder gastar em marketing e comunicação, isso é super importante. É pá, mas no meu caso, também acho que era importante eu, tipo, eu já, de qualquer forma quanto o pai, se eu já tínhamos feito uma versão, já tínhamos feito clientes na primeira versão, etc. É pá, mas mesmo assim, estás a ver? Não acho que fosse um produto já, tipo, prestável o suficiente para levantar, muito dinheiro, basicamente. E eu também não era, tipo, é a primeira cena que eu estava a fazer de startup, pá, também não sou nenhum guru dessa cena, por isso também era para estar a pedir milhões e depois não saber o que fazer com o dinheiro, basicamente. Exato, pelo menos foste mais honesto que a meia parte do que andava por aí naquela altura. Pá, talvez sim, não sei, na altura, tipo, claramente não foi uma boa estratégia pela vontade nem, mas pá, olha, foi o que foi. Por se calhar, hoje tinha feito de uma forma diferente, mas olha, aprendi, aprendi, muita coisa, basicamente. Foi bom nessa espera. Já agora, estavas a falar de empresas que geraram muito dinheiro ou juntaram muito dinheiro para desenvolvimento. Juntar muito dinheiro às vezes também não é sinal assim de tanto desenvolvimento. Temos o caso do Zé Cash que se financiou, financiou não, aliás, ele financiou-se para começar e depois tem uma taxa de 20% na mineração e estavam a gastar cerca de um milhão por mês e aquilo, pronto, está ali, não se vê grande desenvolvimento, sinceramente, não vejo grande desenvolvimento naquilo, vai ter desenvolvimento porque o projeto não está morto e uma notícia interessante esta semana que foi a Electric Coin Company que era a antiga Zé Cash Corporation, acho eu, mudou o nome, tem sede nos Estados Unidos e eles concorreram àquela, aquele incentivo que os Estados Unidos estavam a dar para terem um empréstimo de 300 mil até a um milhão. Epá, e outras empresas, a Consciences também ganharam, um conjunto de empresas que eu acho que é absolutamente progente ter em frente isso. Claro, Zé Cash, não sei se comentam os pontos, mas, de empresas com uma Consciences estar a ganhar dinheiro que vem do tipo do Estado, é assustador, é no jeito. Sim, minimamente é polémico. Concordo, concordo. Muito polémico, eu acho que é ridículo, é uma falta de moralidade incrível. Estás a pedir dinheiro que vai para empresas que precisam mesmo, isso é nojento. Ainda por cima é fácil verificar, é fácil verificar o trono também recebeu dinheiro, há um conjunto de projetos que é tipo, nem percebo como é que isso é possível. Prova uma coisa que é o efeito de campilhão, que já falámos aqui algumas vezes, acho eu, e mostra claramente isso, quando tens um acesso privilegiado a quem produz dinheiro, consegues ganhar mais facilmente, isso é uma coisa que é, a meu ver, que é muito, muito má. E pronto, gera muita desigualdade. Eu acho que também o que demonstra é que não há uma fiscalização ainda boa nos projetos de criptomoedas. É claro. E então as valorizações dos projetos não são bem feitas nesse tipo de operação. Sim, sim. É certo, é certo, repara, ainda estava há bocado, antes de nós começámos a gravar, estava a falar com o Malman de uma coisa interessantíssima que é, olha para o market cap de DeFi, ou seja, de South Compa, etc, se for no DeFi Pulse, e depois vai ver o número de utilizadores, é tipo mil utilizadores, e vais fazer a média de valor de market cap por utilizadores a tipo 700k, tipo valores ridículos, mas isso é tipo, pá, não faz sentido nenhum, é estranho, é weird, estás a ver, é weird. Cada utilizador vale 700 mil euros ou dólares. Pá, qual é o sentido que isso faz? Isso quer dizer que cada um cometeu 100 euros ou alguém cometeu uns milhões de valentes? Não sei. Pá, pois, não sei, é o que é. Acho que sei. Estamos a falar das empresas que estão a pedir incentivos, não é muito difícil, fizeram milhões durante algum tempo e pagaram ordenados milionários aos seus funcionários. Agora estamos a passar por uma crise, não é muito difícil eles argumentarem que precisam de dinheiro para continuar a pagar os ordenados milionários que estavam a pagar. Pode ser, pode ser, é possível, lá está, eu posso estar a fazer juízes de valores errados, estás a ver, é pá, mas pronto, acho um bocado estranho, acho eu, acho um, não percebo bem. É uma redução pelos que precisam mais. É verdade. Pois, exato, exato, é isso, claramente que é isso. Agora, estamos a falar da Vityond, tu tens um token na Vityond, que já agora, como é que se chama o token? É pá, é Vityond Token, por agora, o nome é Vityond Token, BYT, yeah. É possível a comprar ou vender em algum lado? Ele está listado? É pá, há uns tokens listados na McAfee, na McAfee Exchange, naquela, na McAfee Dex, desculpa, e também numa Exchange, eu não sei se a Exchange funciona, sinceramente, que era a Anglebit, mas acho que, pá, eles mudaram para outra, pá, sei que na McAfee Dex há uns quantos, não há muitos, não há poucos, talvez a última vez que o vi era tipo mil, talvez voltou, não havia muitos, sinceramente. Já conhecemos um bocadinho da Vityond, obrigado pela tua explicação, vocês têm mais alguma pergunta queiram fazer sobre a plataforma? Não, seja agora, falavas de a Vityond ser um protocolo, recrutamento, não achas que faria sentido então fazeres qualquer tipo de parceria com o LinkedIn ou outros do género? Pá, sim, sim, faz e faz muito sentido fazer parcerias, mas eu sou apologista que parcerias é tipo, é o leitoral basicamente ao caminho a seguir. Pá, com o LinkedIn não sei, é difícil porque muita coisa também concorro com eles. Pá, eles não têm necessariamente tipo, muita utilidade para um produto como eu, muito sinceramente. Parcerias, vejo mais como empresas tipo a Vagas no Brasil que são tipo uma plataforma também para recrutar, mas a tecnologia deles é mais estática e eles têm muito mais benefício em utilizar parcerias tecnológicos que permitem aos clientes deles encontrar candidatos mais facilmente e acho que esse é o tipo de parcerias que eu também estou a tentar forjar e, epá, e efetivar no fundo que é para, que é para, que é para haver mais utilidade mesmo do produto que nós desenvolvemos. Sim, ou como produto talvez procurar os produtos semelhantes do mercado tradicional que possam utilizar a vossa tecnologia. Exatamente, sim, sim, também é por aí. Pá, nós também temos a apostar muito em fazer ligações com ERPs, por exemplo, com SAP, com a Grecia, com ERPs, com o NAV da Microsoft para ser fácil também tipo fazer importe, exporte dados. Um dos projetos que nós estamos interessados também foi uma parecida por acaso que eu já tive uma reunião com o nosso foi com o Nibright porque eles também têm uma conexão com SAP e com ERPs e podia ser interessante uma parte do nosso produto ser utilizado por clientes deles. mas, claro, ainda estamos em discussões iniciais com eles. Mas sim, mas eu concordo, há muitos produtos que eu posso fazer parcerias e eu estou a procurar de fazer também com empresas que são, que fornecem serviços tipo, por exemplo, de verificação de skill sets, de coisas que eu não ofereço ainda, em vez de estar a desenvolver tenho que fazer parcerias para haver uma ligação entre o que nós temos e as pessoas poderiam fazer, por exemplo, a verificação de alguns skills de padros, se eles têm a ver com programação, por exemplo, no deck, no skill deck, por exemplo, há outras performance. Acho que isso também é interessante e nós também temos a tentar integrar, por exemplo, videoconferência também não vamos desenvolver, mas vamos também integrar com outros produtos, também temos uma reunião com duas empresas portuguesas e pronto, vamos ver. Mas sim, mas eu claramente acho que isso é o caminho a seguir, tanto para empresas que são concorrentes mas também para outras que oferecem produtos para elas ou nossos e que podem ser integrados com o que nós temos. Sim, é o que possam estar interessados na parte mais da governância e mais centralizada da coisa. É pá, sim, também é verdade, eu vou ser muito honesto, eu acho que na parte da cripto eu não tenho feito, nos últimos cinco meses, digamos, não tenho feito uma aposta muito, muito grande, até porque eu também queria ter mais coisas desenvolvidas já no produto de cripto, está a ver, pá, não sei o wallet, etc, pá, já será alguma coisa já palpável, tipo de já receber tokens de alguma forma para poder contactar com mais empresas de cripto, por exemplo, o WhatsApp Evolumento de certeza que teria interessado em fazer alguma coisa, pá, presumo eu, porque eu estou com imensos projetos de cripto, há muita coisa de certeza que dava para fazer, só que eu também do meu lado acho que já tenho de mostrar um bocadinho mais de commitment, já ter mais coisas feitas, estás a ver, um bocadinho por aí, eu acho. Sim, faz sentido. Já agora, tu vais ter tokens na plataforma, o pessoal se quiser transferi-los da plataforma depois também vai conseguir, evidente, não é? Ah pá, sim, sim, os tokens são das pessoas, vai ser tudo feito através de Metamask, Provercase, é tudo das pessoas, pá, não quero estar nada a ver com os tokens de cada um, as pessoas fazem o que quiserem, se quiserem tirar algo e vender, pá, estejam a apontar. Uma plataforma que agora também tem andado a distribuir tokens é o Reddit, ou seja, a receberam. E pá, ainda não, por exemplo. Não faço a mínima ideia. Eles têm uns tokens com a esquerda que acho que funcionam também acima do Ethereum. Aliás, se algum dos nossos ouvintes estiver a ouvir-nos e perceber de cripto ou quiser trabalhar para o Reddit, eles andam a recrutar gente que perceba de cripto. Sim, também veio a ser anunciado há um tempo. Pois eu tinha ouvido falar nisso, mas depois tinha achado que tinha havido um problema qualquer e eles tinham andado para trás com a deficição. Exatamente. Tem a ver com a escalabilidade, eles chegam a conclusão que não conseguem meter acho que é 450 milhões de utilizadores em cima do Ethereum. Pois, porque eles queriam usar. Mas depois acho que também haviam problemas legais. Pois isso eu não sei. Da parte da monetização e não sei o quê. Sim, isso até já foi há uns meses. Agora, sinceramente, depois perdi um bocado o rastro. Temos estado a falar então dos tokens do David Yonde. Já falámos aqui nos episódios anteriores dos tokens do YouTrust, dos tokens da Bet Protocol. Quais é que são as vantagens de ter tokens neste projeto e noutros que vocês achem que faça sentido? Se calhar que começamos pelo Favrocas. Olá Favrocas, voltaste? Passo, ok. Voltei agora, finalmente. Porra, estive aqui em standby durante uns 40 minutos. Já, porra, vocês são lixados. Epá, eu acho que tipo, pá, lá está, eu tenho uma stake, não é? De uma stake pessoal nisto, nesta conversa. Mas, é o que eu digo, acho que é a transformação de uma plataforma só de utilizador ou tipo pro-sumor em que um gajo é consumidor e manda vitais para tu tens uma stake mesmo, literal. Em que tu tens um ganho, podes ter um ganho ou podes ter uma palavra a dizer sobre alguma coisa. Eu acho que é um bocado por aí, na minha opinião pessoal. Vejo que, pá, agora há mais interesse das pessoas nisso. Difá mostrou um bocado isso, que as pessoas têm algum interesse ou mais algum interesse em governância. Pá, mil lugares, pronto, ainda não são muitos, mas já são alguns. Epá, mas parece-me a mim que isso é um bocado por aí que as coisas podem ir, que é através de votos ou através das pessoas ter uma stake ganhar alguma coisa economicamente com isso. Concordas, Riclus? Epá, talvez, não sei. Sinceramente, não sei. Epá, já agora vou dar já a minha opinião que é... Dá a tua opinião. Sim, vais pensando. Eu até agora não achava que não fazia grande sentido ter estes tokens, porque tens uma catrefada de tokens, cada um com uma utilidade diferente, acho que não faz sentido. Aliás, já achei mais, agora aqui quando tivemos cá o Nuno e o Rui já fiquei um bocadinho dividido, porque acho que não faz sentido teres um token para cada coisa diferente. Por exemplo, eu lembro-me que em 2017 havia um projeto que era tokens para carregar o carro elétrico e uma empresa ou uma startup fazia um ICO, se calhar até chegou a fazer, muito possívelmente chegou a fazer e depois ia ter carregadores na rua que eram as pessoas que os montavam e tu só carregavas o carro se tivesse esse token. Acho que não faz muito sentido, não vais querer ter um token só por uma utilidade. Mas agora principalmente com a Bet Protocol acho que até ficou, achei interessante a ideia de teres os clientes deles a poder apostar na empresa através do token deles e terem stake como o Fubroca estava a dizer. O meu problema com esse tipo de abordagem é que parece-me sempre que o que estão a tentar fazer com o token dá para fazer sem um token. Basicamente é isso. Sim. porque mesmo em termos de enfim de governança ou o que quiserem chamar está sempre uma empresa associada da qual dependem as decisões até podem querer dar o poder decisivo aos utilizadores da plataforma ok, tudo bem criam um sistema qualquer de pontos dentro da plataforma em que dizem se tens X pontos tens mais poder de decisão se o quiserem tornar transparente também podem fazer isso criptograficamente sem criar um token sem ter um token descentralizado certo e então isso cria-me algumas dificuldades a compreender esse tipo de utilidade sim concordo contigo eu acho que a maior vantagem é a mesma questão da transparência que um token assente em cima de blockchain a partir mas isso é porque pronto é transparente por defeito basicamente é a vantagem que tu me estás a dizer que um token tem é que é transparente por defeito enquanto que os sistemas tradicionais são apagos por defeito exatamente por defeito eu estou a dizer defeito mas a palavra certa é omissão sim mas também podes estar a fazer porque é uma base de dados segura que se calhar é mais segura do que a tua não é? nos teus servidores sejam eles onde estiverem eu concordo com as vossas opiniões por acaso nesse ponto eu acho que é também é verdade tudo pode ser feito através de uma base de dados tipo a maior parte das coisas sim concordo acho que aqui talvez uma das vantagens seja a liquidez do token permitir a algumas pessoas poderem trocá-lo por outras coisas tipo por outros tokens digamos por outras coisas que elas acham que têm um valor é um bocado por aí diria eu que é a única contra a argumentação que eu poderia fazer acho que era mais por isso neste caso neste exemplo que estamos a dar que é que tens o token para controlar as decisões da empresa é mais ou menos como teres uma uma ação que não é regulada que no final do dia como não tens de regulação nenhuma não te dá nenhum nenhum poder sobre a empresa ou simplesmente seguem se quiserem seguir não é que não é regulada calma é diferente ela é regulada mas é pela proteção do não é consumidor mas é do investidor do investidor privado vá uma proteção societária tens o mesmo tipo de proteção que é chegando a um tribunal e queixas-te é basicamente o que eu estou a dizer é isso imagina tens um gajo qualquer que tem os teus tokens e que no contrato enfim lhe disseste que teria algum poder de decisão sobre os passos da empresa ele teria como é que se diz jurisprudência jurisprudência para poder abrir um processo contra ti legítimo claro obviamente com base com base claro claro se não era os gajo votavam com tokens e depois fugiam com tokens é pá óbvio concordo concordo obviamente 100% qual é que é a tua opinião Kiko qual é a pergunta em relação ao teres tokens plantagens termos tokens ah eu eu acho bem eu lá está eu sou da opinião do Fubrocas acho que pá se ele quer redistribuir dividendos ele devia poder e desde que esteja contratualizado e no white paper e descrito mas ele pode tem é que fazer um prospecto é o que a lei exige exatamente ok a lei não o impede de fazer simplesmente coloca regras diferentes se as seguires podes fazer não tem qualquer problema ok tinha percebido mal então sim só tem a parte financeira exato mas sim mas podes fazer com um prospecto sim simplesmente dá mais trabalho e mais custos exatamente exatamente muito mais sim sim muito mais basicamente essa é para mim é a vantagem do touca é não ter esses custos essas burocracias lá pá eu sou o primeiro pessoal a dizer que em muitos casos acho que elas são importantes e pá acho que também em muitos casos se calhar podem não ser se elas a ver um bocado por aí mas sim mas eu percebo que é que elas existem e concordo maioritariamente com elas pá pronto mas lá está acho que é o que é acho que em cripto se calhar pode ser de um bocadinho diferente talvez é um pouco porque nós estamos habituados ao mercado desregulado em que não existe uma proteção do consumidor enquanto que essas leis foram feitas tendo a proteção do consumidor em mente sim exato é um bocado por aí sim exatamente é a coisa boa sem isso o que fica é o sistema que já tens e para isso não precisas de um novo pois é um bocado por isso para mim é existem casos de uso em que isso faz sentido e existirão outros em que não óbvio não faz sentido não faz sentido para todos os casos eu aí concordo mas se a pergunta é qual é a vantagem e se eu concordo concordo porque permite que se possam fazer coisas que não se podiam fazer antes e lá está e permite que gente que não podia fazer este tipo de coisas agora possa fazer não é? é uma questão de acesso é um bocado como o bitcoin é uma questão de acesso exato bem pessoal a gente já está aqui perto de uma hora vamos aqui para as notas finais estava aqui a reparar que o nosso o nosso telegrama está muito ativo é verdade muita gente aqui a falar é verdade muita gente também depende do discordo se não tem erro é bom ter os dois ligados fazer pontos fazer pontos não montar montar paredes fizemos então a semana passada aqui no twitter a tal votação o que é que aconteceria ao preço do bitcoin se o STT perdesse a sua ligação ao dólar americano ficamos 50-50 mais uma vez metade diz que só metade diz que des pelo menos temos a certeza que não se vai manter igual ou então não é a prova que se vai manter igual pois ou não ninguém sabe pois pelos votos do público parece que não tem qualquer efeito pois sim ou não e só vai ter uma subida brutal depois que uma subida brutal também tu no fim de contas não tem qualquer efeito vai dar ao mesmo pois está certo exato esta semana vi um artigo engraçado sobre mining neste caso em Moner já agora queria dar só aqui por alto a leitura que a pessoa chegou à conclusão que em Moner existem três tipos de mineradores que é os que simplesmente metem a minar com a máquina que têm seja ela qual for e coletam seja o que lera que são os mineradores passivos depois temos os mineradores que tentam tirar o máximo de partido da máquina por exemplo se tiverem uma máquina que esteja a dar uma as rate já é considerável eles vão investir no equipamento que lhes tiver a fazer falta para ter mais as rate isto o minerador passado era o passivo é o qualquer pessoa neste caso já estou os outros dois são mineradores profissionais e nestes profissionais existe o que investe em tirar o máximo de as rate por watt vai investir em equipamento para tirar o máximo partido dele e existe outro minerador que simplesmente acha que é mais rentável comprar mais uma máquina no lugar de estar a equipar a máquina anterior e por isso tira mais as reitas assinando máquinas pronto acho que essa é uma nota que eu queria deixar achei interessante o terceiro é o que não paga luz muito possivelmente tem um contrato muito bom porque para não se acho que a métrica mais importante para quem mina profissionalmente é mesmo o watt por baixo rate por watt sim sim mas lá está tu vais ter um imagina vais investir mais de 200 euros os watts são limitados percebes tipo o contrato sim mas imagina vais investir mais de 200 euros no equipamento e tu com esses 200 euros a partir de se calhar consegues comprar outro equipamento e pagas o investimento mais rápido mas se fores gastar o dobro da luz se calhar já não compensa pois é toda uma questão de coisas sem ser porque a tua luz é limitada e o preço dela é fixo por isso se tu duplicares os watts que estás a consumir mesmo que dupliques as moedas que minas podes não ter um real ganho percebes sim concordo concordo reduzir reduzir os watts ao aumentar os eixos por máquina tu és o que vai tirar o máximo partido da máquina não fazes parte deste grupo que eu estava a dizer tinha watts limitados o quadro da luz tinha um limite vocês têm mais alguma coisa para acrescentar que tenha acontecido durante a semana? eu acho que se calhar também um pouco relacionado com a com a regulação que a gente teve um pouco a falar neste episódio as várias notícias de que nas stablecoins existem carteiras que estão com fundos congelados devido a pedidos das autoridades ah sim 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 tanto em um SDT como em um SDC pronto lá tens um sistema semi-decentralizado que acaba por ser centralizado certo e essas empresas acabam por ser obrigadas a seguir o que manda a lei sim se não forem as empresas são as exchanges vai dar um bocado ao mesmo já agora um projeto descentralizado que acaba por ter esse problema também e nós temos no nosso podcast lá que é o o library em que o projeto é descentralizado tu quando envias um vídeo ele fica fica descentralizado fica no blockchain e ficas a partilhar o vídeo até até o infinito a partida enquanto houver peers o vídeo e tal a partilhar mas a empresa a empresa que desenvolve o library a library inc é uma empresa com sede americana e eles por ordem judicial são obrigados volta e meia a apagar alguns links então tu tens o código de fonte que é aberto mas tens lá uma secção em que existe vídeos censurados mas isso é porquê por DMCA ou por outra razão por DMCA por DMCA sim mas como é que eles depois removem da blockchain entre as pessoas não removem da blockchain fica na blockchain removem os links do site exatamente nem é do site é da aplicação ou aplicação open source na aplicação quando é compilada tem lá a lista dos links que eles têm bloqueados ou seja basicamente existe uma aplicação oficial que tem esses links censurados em último caso podes tu compilar a aplicação e tiras os links censurados mas por defeito estão censurados certo faz todo sentido por isso é que ter um blockchain ou um projeto descentralizado que não tenha sede que não tenha empresa como estava um bocado o Fubrocas a dizer é a melhor coisa não tens não tens estes problemas legais tens outros é a melhor coisa nesse aspecto sim é o bitcoin pronto em governança pois a governança no bitcoin é um pesadelo ainda vai sim vamos então fechando isto obrigado Pedro Febrero por cá ter estado a falar da Bitião de connosco nada obrigado a mim pelo convite é um projeto acessível volta sempre ele vai nos pagar um jantar a custa disto já sim não somos nós não pagamos nada as possibilidades eu não posso pagar eu não posso pagar mais mas já estou tendo dinheiro que tenho que pagar ao pessoal já estou farto da 10% contigo tudo bom nisso temos a coin OTC usem a coin OTC do Reclas comprem bitcoins fresquinhos e limpos os bitcoins não são sujos nada tudo limpinho o link fica na descrição como é costume está mal e agora tu sim tu que nos estás a ouvir pega na tua máquina que consegue fazer haste reitos tenho certeza que consegue fazer haste reitos pega nesse PC que está aí ligado o dia todo e mete a minara na pool .xgmr.pt a pool portuguesa que pode ser o teu computador a fazer a próxima a acho que nos vai dar o bloco sagrado e vamos ficar todos ricos com isso e também são limpinhos os monedos e os monedos são sempre limpinhos sempre limpinhos vá pessoal foi fixo estar aqui esta semana com vocês voltamos a falar para a semana não é verdade? muito obrigado mais uma vez pelo convite e agora vou passar ao Fobrocas que vai dizer até para a semana tchau até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana